A garrafinha com água é uma das principais aliadas da Daniela nesse calorão. A empresária não descuida da hidratação e isso vale para a pele também, que sofre com ressecamento e até alergias nesse período muito seco. Daniela mora com o marido e dois filhos e no apartamento, um eletrodoméstico indispensável nessa época do ano é o ar-condicionado. Ela não imagina a casa sem ele. Não é artigo de luxo, é um eletrodoméstico essencial, tá? E justamente para a gente poder ter um pouquinho mais de conforto, dormir bem, com tranquilidade, o ar-condicionado traz essa sensação. A semana começou com 14 estados brasileiros em alerta por causa das altas temperaturas e umidade relativa do ar abaixo de 20%, o que é bastante prejudicial à saúde. Esses índices acontecem principalmente no período da tarde, entre as 3 e as 4 horas, quando os cuidados devem ser redobrados. Aqui no mapa é possível ver que as regiões mais críticas estão no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Não somente Goiás, mas outros 14 estados da federação também estão com índices bastante ruins no item umidade relativa. Goiás está entre o primeiro e o segundo, quase, vamos colocar aqui, um campeão de umidade relativa do ar baixo. O alerta vem do Instituto Nacional de Meteorologia, que prevê máxima de 37 graus em algumas cidades goianas e umidade relativa do ar caindo para 15% na capital. Goiânia já está há mais de 100 dias sem chuva e a previsão é de que até outubro não caia sequer uma gota de água do céu por aqui. Poderemos ter algumas intercorrências, vamos colocar assim, chuvas isoladas no mês de setembro, mas a probabilidade ainda está baixa. Os riscos para a saúde vão desde problemas respiratórios e de pele à desidratação. Por isso, neste tempo muito seco, as recomendações são beber bastante líquido, evitar atividades físicas de alta intensidade, evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, usar hidratante para a pele e umidificar o ambiente. Sempre busco hidratar mais do que duas vezes ao dia, sempre com creminho na mão, hidrata nas áreas mais secas, mãos, cotovelos, é isso aí. Tchau!